João capítulo 11, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era do povoado de Betânia onde Maria e a sua irmã Marta moravam, essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e o enxugou com seus cabelos, era o irmão dela, Lázaro, que estava doente as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente Jesus respondeu, quando Jesus recebeu a notícia, disse o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro, isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim por causa dessa doença a natureza divina do Filho de Deus será revelada, Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava, então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, mas eles disseram, Mestre, não faz tão, Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedras, a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite e tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles, mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava ao menos três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrá-lo, encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então, foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então, ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então, as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro, mas alguns disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste. Eu sempre que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda desta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então, Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então, os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então, Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse, vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo. Mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, naquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e, no pátio do templo, perguntavam uns aos outros, o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes, os sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordens para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. João, capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir lá, a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de perfume, muito raro, cheio de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trazer de trair Jesus, disse, esse perfume vale mais de trezentas moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu, disse, deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele gritando, ousando a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou. Como dizem as escrituras sagradas, povo de Jerusalém, não tenham medo, veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou notícia do que tinha acontecido e o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros, não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betisaida, na Galileia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus, então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega a sua vida neste mundo ganhará para sempre a sua vida verdadeira. Quem quiser me seguir, siga-me e onde eu estiver ali também estará este meu servo e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou, agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me nessa hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a sua presença gloriosa? Então do céu veio uma voz que dizia, eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era como um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse, não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora e a hora de este mundo ser julgado e aquele que manda nele será exposto. E quando eu for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou, a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus escondeu. A luz estará com vocês ainda mais um pouco. Ah, vivem a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que diz o profeta Eli, Isaías. Senhor, quem criou na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falaram publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê em mim. Não fique na escuridão, se alguém ouve a minha mensagem e não praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o pai me mandou dizer. João capítulo 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o pai tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar o pé dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão, Pedro, este, lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também a minha mão, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés, vocês todos estão limpos, isso é, todos menos um. Deus não sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e tem razão, pois eu sou o mesmo. Sou eu, o senhor, o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que que as escrituras sagradas dizem. Aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e clamou abertamente e declarou abertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Então eles olharam um para os outros, para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus, Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava, Simão Pedro. Fez um sinal para ele e disse, pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simões Cariodes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres, Judas recebeu o pão e saiu logo, era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do filho do homem é revelada e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do filho do homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, porque eu não posso segui-lo agora. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus, pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o eu falo, Pante, você dirá três vezes que não me conhece. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar pela sua família. Querido Deus e Pai, neste momento o Senhor eu quero apresentar a família de cada ouvinte. Que o Senhor possa, Pai querido, visitar cada um, repreendendo todo o mal, libertando, curando pela tua imensa bondade e misericórdia. Que o Senhor possa alcançar cada ouvinte neste momento, Pai. E assim, Pai, eu entrego todas as tuas mãos e quero aqui te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.